e aí galera beleza bom nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como criar um flyer de hamburgueria ou pizzaria fica ao seu critério então galera antes de começar o vídeo se inscreve aqui no canal ativa o sininho deixa aquele like no começo do vídeo beleza então bora lá vou clicar aqui no documento e aqui eu tenho que trabalho para redes sociais em pixels então você vem aqui na setinha escolhe pixels e vamos colocar aqui largura 1080 pixels por altura 1350 modo de cores rgb é só para a internet resolução de renderização 300 dpi e vou dar um aqui ele vai criar aqui um documento e agora você vai apertar shift f4 para ele abrir o documento aqui no tamanho real feito isso aconselho você salvar suas imagens numa pasta um bloco de notas com todas as informações possíveis para ficar mais fácil de você entender e o trabalho foi mais rápido bom temos aqui vamos ficar com um botão é vamos ficar duas vezes aqui na ferramenta retângulo para criar um retângulo aquele do tamanho do documento esse retângulo vou pintar ele de verde mas pode colocar a cor desejada pegando a ferramenta seleção eu vou ficar aqui fora e agora vamos apertar control e abrir aqui a pasta imagens e nessa parte vamos procurar aqui a pasta com as imagens que você quer fazer aqui a sua montagem como aqui vai ser pra um hambúrguer tá então vou pegar aqui imagem de um hambúrguer vamos escolher aqui e vou clicar em importar vamos clicar segurar o clique arrastar para abrir aqui um hambúrguer um hambúrguer simples tá então eu vou abrir ele aqui em todo o documento sempre ficando nas extremidades para que ele não perca a proporção tá bom então sempre ficando aqui nas extremidades beleza bom feito isso vamos colocar uma transparência nele pegando e aqui de normal vamos clicar na setinha e escolher multiplicação vai ficar dessa forma aqui eu posso pegar a ferramenta seleção clicar nela e arrastar aqui um pouquinho para o lado né fica ao seu critério vou colocar ela mais ou menos aqui feito isso vamos pegar a ferramenta cortar e vamos clicar aqui ó quando levar o mouse pra cá ficar o nome novo você clica segura e arrasta e arrasta até aqui embaixo quando ficar o nome novamente você dá um clique solta o clique e vamos dar um enter foi que eu fiz aqui eu curtei minha imagem então essa imagem aqui tá do tamanho do documento beleza pegando a ferramenta seleção vou clicar aqui fora temos aqui uma base e agora vamos pegar aqui a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo aqui ó cliquei segurei o clique e arrasta até aqui ó até aqui mais ou menos aqui feito isso vou pintar de preto colocar um preto aqui vou tirar o traçado dele clicando no botão direito do mouse no x aqui ó tirei o traçado e agora vamos fazer aqui a ferramenta elipse e vou criar uma elipse aqui perfeita como é que eu criei uma elipse perfeita segura o control deixe o control pressionado clique e arrasta e você tem uma elipse perfeita pegando a ferramenta seleção e vamos pintar essa elipse de amarelo vou colocar ela mais ou menos aqui vamos aumentar um pouco mais aqui ó pronto e vou tirar também o traçado dela clicando no botão direito do mouse no x pronto agora vou só clicar nesse retângulo preto e puxar um pouquinho mais aqui ó só para deixar ele um pouco mais largo tá bom feito isso agora vamos vamos pegar aqui a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo aqui embaixo bem aqui ó esse retângulo vou pintar também de amarelo vai tá aqui só que esse retângulo vou deixar um canto uma borda aqui arredondada então com ele selecionado aqui em cima você tem aqui esse cadeado e aqui ele tá fechado o que é que eu vou fazer eu vou clicar no cadeado para ele abrir então cliquei uma vez ele abriu e aqui esses zero pixels aqui é os cantos arredondados que a gente pode fazer eu vou vir aqui embaixo onde tá aqui ó do lado esse último e vou clicar algumas vezes até ele aumentar o pixel eu posso também clicar e digitar vou colocar aqui 70 e vou dar um enter olha só e ele já vai dar aqui a curvatura para mim mas eu quero colocar ele um pouco mais então vou colocar aqui 200 e vou dar um enter pronto vai ficar dessa forma pegando a ferramenta seleção e vou tirar o traçado dele ligando no botão direito no x pronto temos aqui essa elipse aqui que tá amarelo eu posso colocar outra cor vou colocar aqui um vermelho para ver como é que vai ficar melhor vou colocar o verde para combinar com o plano de fundo esse aqui vou deixar em amarelo mesmo só que esse aqui eu vou aplicar uma sombra para ficar um pouco mais saltado aqui ó selecionei aqui a forma amarela vim aqui na ferramenta sombreamento e vou clicar aqui segurar o clique e arrastar aqui para baixo ele aplicou uma sombra para mim aqui em cima você tem a intensidade da sombra aqui tá 15 então posso clicar uma vez aqui ó segura o clique esquerdo do mouse e arrasta para a sua direita e ele vai deixar ele mais suave como eu quero deixar ele mais forte eu vou deixar aqui no 0 tá mas o 0 ficou muito forte então eu venho aqui e puxo aqui até o 6 aqui no 50 você pode clicar também segurar o clique e arrastar e ele vai fazer a regulagem aqui nessa setinha que você pode fazer manualmente tá então você pode clicar nessa tracinho branco aqui e fazer a profundidade manualmente eu vou deixar mais ou menos aqui pegando a ferramenta seleção clique aqui fora temos praticamente aqui o corpo do do nosso panfleto nosso flyer só que eu quero colocar esse mesmo hambúrguer aqui em cima dessa parte preta como é que eu faço você vai clicar uma vez aqui ó ele tá aqui ó então cliquei no hambúrguer vou duplicar a perna da tecla mais ou ctrl c e ctrl v posso clicar nele e arrastar aqui para o lado temos aqui a cópia só que ele tá com aquela transparência aqui que deixa o hambúrguer em uma cor diferente caso eu coloque em cima de outra cor então com ele selecionado eu vou na ferramenta transparência pegamos a ferramenta transparência aqui tá multiplicar clica na setinha e vamos escolher normal pronto pegamos aqui a ferramenta seleção agora ele tá com o tamanho real eu vou fazer o seguinte eu vou clicar nele e diminuir ele um pouquinho aqui ó eu quero encaixar ele aqui nesse centro vou só puxar esse amarelo um pouco mais aqui pro lado tá e aqui eu vou fazer um recorte somente nessa parte aqui de fora dele então pega aqui a ferramenta mão livre vou clicar na esquerda do mouse vou escolher uma das ferramentas ferramenta e caneta e vou fazer aqui a marcação fiz a marcação do que eu quero retirar vou pegar a ferramenta seleção segurar o shift vou clicar na imagem do hambúrguer selecionei os dois e vem aqui em cima na opção aparar pronto cliquei fora cliquei na forma deletei esse hambúrguer eu vou colocar ele mais ou menos aqui só que ele tá por baixo de tudo então vou apertar shift page up vai ficar por cima de tudo então vou regular aqui o tamanho dele colocar aqui e vou encaixar ele aqui dentro dos parâmetros aqui do preto tá bom então dá um zoom aproxima o zoom pra ficar mais fácil de você entender agora eu vou colocar ele abaixo das formas verde e amarelo cliquei com o direito do mouse ordenar na frente de e vou clicar aqui pronto posso clicar nele segurar o control do meu teclado e vou clicar e arrastar ele um pouquinho aqui pra baixo porque que eu seguro o control para que ele não perca a dimensão aqui beleza temos aqui o nosso hambúrguer agora vamos colocar o texto então separei aqui o bloco de notas vou colocar aqui o nome do hambúrguer peguei a ferramenta texto vou clicar aqui control v esse texto vou formatar ele aqui nas predefinições do texto vou colocar um texto mais largo esse daqui o bebas new gosto muito dessa fonte então vou colocar ele aqui na cor amarela vou só aumentar ele um pouco mais temos aqui o nome do hambúrguer e agora vamos colocar aqui o que os ingredientes do hambúrguer então vem aqui copiar peguei a ferramenta texto e aqui galera eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma caixa de texto então vou clicar segurar o clique e arrastar para criar uma caixa de texto e aqui dentro eu vou apertar control v colei aqui a minha meu texto só que olha só como eu colei ficou passando olha só tá tudo em vermelho esses pontilhados o que significa que tem mais texto aqui para baixo então se eu puxar essa setinha aqui ó puxar mais para baixo ele vai aparecer o texto deixa eu só colocar ele na cor é só pegar o texto aqui e colocar na cor branca só para você entender olha só se eu puxar ele aqui ele vai ficar vermelho então quer dizer que tem muito texto aqui ainda então vou clicar nele arrastar aqui para baixo até que ele apareça todo o texto aqui ó feito isso vou dar dois cliques aqui vou apertar control a para selecionar todo o texto vou aqui no tamanho vou colocar um tamanho razoável deixa eu só olhar aqui tamanho 8 tá bom acho que ainda tá grande vou colocar um tamanho 7 feito isso eu vou puxar esse texto até aqui e agora depois que você vai fazer toda a sua modificação no texto você pode vir com a ferramenta seleção vamos clicar no ponto direito do mouse em cima dele e vamos converter em texto artístico você pode apertar control f8 bom clicar aqui fora só ajustar aqui esse texto colocar aqui ó no cantinho vou aumentar ele um pouco mais e aqui eu posso vir com a ferramenta de predefinição de texto aqui em cima e vou colocar aqui no centro tá eu vou centralizar esse texto olha só um de cima então eu sigo o shift clico no texto de cima e aperto a tecla C do meu teclado e temos aqui a a centralização do texto entre os dois feito isso vamos colocar aqui o valor no caso aqui o valor eu vou colocar que é 19,90 pegando a ferramenta a ferramenta a ferramentação e vou aqui nas predepinições do texto e vou colocar o texto e vou fazer o seguinte vou aumentar isso aqui vou dar um zoom com a barna do mouse e vou apertar control k e vai separar aqui esses textos aqui no caso os números vou pegar esse 90 selecionar somente 90 e diminui ele aqui ó Colocar bem aqui pequenininho Essa vírgula também está muito grande Posso diminuir um pouco mais Colocar um pouco mais aqui na frente do 9 Selecionar aqui o 90 E agora eu vou selecionar todos eles E vou apertar CTRL G Para agrupar E vou clicar nele aqui Colocar ele bem aqui e vou pintar de branco Por que eu pinto de branco? Porque dá o contraste do fundo mais escuro Com o texto mais claro Se tiver Invertido, o fundo mais claro Você coloca o texto mais escuro Eu vou colocar uma sombra também nessa elipse Então clico na elipse, venho aqui na ferramenta Sombreamento e vou aplicar um sombreamento aqui Posso regular aqui A profundidade dele também Deixar mais ou menos aqui Só que olha só, quando eu aplicar transparência No caso assombreamento, fica esse traçado aqui Ele está passando aqui Como é que eu sei? Vim aqui em exibir, aramado E olha só, tudo que estiver fora do meu documento Vai ser salvo Então não é isso que a gente quer Então o que é que eu posso fazer? Vou pegar a ferramenta seleção Vou clicar com o botão direito aqui do lado Separar grupo de sombreamento Então você pode apertar diretamente o CTRL K Fazer o seguinte Selecionei Apertei CTRL K Pegando a ferramenta forma Vou clicar nesse traçado aqui de fora Vou apertar CTRL K E agora eu vou selecionar Cliquei, arrastei, selecionei todos esses dois pontos E vou puxar aqui pra dentro Pronto Temos aqui essa sombra aqui dentro do documento Voltando na ferramenta seleção Vou aqui em exibir E escolher aqui normal Pronto Temos aqui O nosso Nossa sombra aqui dentro Só que eu quero colocar informações aqui Essas informações eu posso colocar aqui O local da empresa O que é a promoção Até quando vale Ficar ao seu critério Tá bom Então vou fazer o seguinte Vou criar uma caixa de texto aqui Pequena Mais ou menos aqui E vou clicar aqui dentro dessa caixa de texto CTRL V Tem muito texto aqui ainda Eu posso vir aqui Puxar pra cá Puxar aqui pra baixo Olha só O tanto de texto que ainda tem aqui embaixo Tá vendo Então aqui você vai ter que Fazer uma diagramação um pouco melhor Então eu venho aqui Vou apertar CTRL A Pra selecionar todo ele Vou diminuir aqui o tamanho Vou colocar um tamanho bem pequeno Pra que ele caiba dentro desse retângulo Aqui Vou diminuir mais ele aqui um pouquinho Peguei a ferramenta seleção Ele vai tá aqui Eu vou clicar com o tanto deito o mouse Converter em texto artístico E agora eu vou diminuir ele aqui Colocar ele só aqui no cantinho Olha só Vou clicar aqui nele Vou colocar o negrito Vamos só puxar ele aqui um pouquinho pro lado Diminuir ele um pouquinho também Eu vou deixar nessa posição texto Porque vai dar certo com essa curva aqui Vai combinar com a curva Tá bom Então você vem aqui Coloca aqui no tamanho que você quer Essa curva eu posso regular o tamanho dela também Então eu venho aqui Tá 200 Cliquei na forma né Amarela E vou aqui em 200 Colocar aqui 140 Dei um enter Pronto Ficou até melhor Voltando na ferramenta seleção Fiquei aqui fora E temos aqui O nosso Hamburguer Aqui embaixo você pode colocar O local Da empresa Então vou fazer o seguinte Vou pegar a ferramenta retângulo Vou criar um retângulo aqui Esse retângulo eu vou pintar também de preto Tirar o traçado Pronto E aqui embaixo você coloca O WhatsApp da empresa Você coloca o local E cai ao seu critério Você colocar aí Tá bom Só que eu ainda vou fazer mais Como assim Eu posso aplicar um efeito Aqui nesse retângulo Que é o efeito de pano Pano amassado Então eu venho aqui Eu salvei Já tem um salvo No meu arquivo Então vou aqui em artigo Importar E vou abrir aqui Cliquei Seguro aqui Arrastei Para ele abrir aqui No tamanho do meu documento Olha só Vou puxar ele um pouco mais Esse aqui também Um pouco mais aqui pra dentro Pronto Só que ele tá todo cinza Né Então com ele selecionado Vou na ferramenta transparência Aqui normal Então vou colocar aqui Multiplicar E olha só o efeito que deu Ficou bem bacana Aí O nosso Torfleto Olha só Ele deu uma profundidade Como se fosse Ah Fosse Colocado num banner Aqui embaixo Eu posso selecionar Clicar em arrastar Para selecionar esse retângulo Colocar ele na cor Branca Fica ao seu critério Tá Coloquei na cor branca Só pra você entender Vou colocar na cor amarela Pronto Olha só o efeito que dá Aqui no amarelo No branco Fica aí Muito legal E aqui embaixo Como eu falei Você pode colocar As suas informações Tá Local Então E aqui no outro lado Você pode colocar o WhatsApp Fica ao seu critério Então galera É isso Né O efeito que eu queria mostrar Pra vocês é esse Espero ter ajudado Curtam os vídeos Comendem Se inscrevam em nosso canal Isso ajuda pra caramba Valeu Fui